Quando se fala de diáspora, se pensa nos negros. Mas não existe somente a diáspora negra. Quando se trata do negro, do africano, vê uma enxurrada de pedras. Agora, quando se trata dos outros, ninguém critica. Inclusive, eu não tenho ainda alguma coisa clara sobre esse tema. Mas se fala muito afro-brasileiro, afro-venezuelano. Mas eu nunca ouvi falar euro-brasileiro, euro-venezuelano. Mas por que essa diferenciação? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa repensar. Porque a palavra, ela é muito forte. Mas a diáspora que nós trabalhamos é a origem, a nossa genese. A origem do negro. Então, onde estiver o negro, ele faz parte da comunidade africana. Por exemplo, nós da minha etnia, nós PIL. Onde tem o PIL? Vão dizer sempre que a tua origem é Guiné. República de Guiné. Os meus filhos são brasileiros. Da cena no Brasil. Mas sempre os meus pais, meus tios, meus avós vão dizer que eles são da República de Guiné. Porque é lá que é a origem dos PIL. A origem imediata. Então, essa ideia de diáspora, ela é muito forte para a sociedade africana. O sangue que vai trazer isso. Por exemplo, se a gente pegar a sociedade italiana. Pouco importa onde você nasceu. A professora Karine sabe disso. Na área do direito, a gente tá... Pouco isso. Eles vão cavar, cavar, até trazer um bisavô deles para pegar a nacionalidade italiana. E nós africanos, às vezes, a gente tem vergonha. Ou nós negros, temos vergonha de fazer referência à nossa diáspora. Então, tá na hora da gente fazer o quê? Uma reconversão das mentalidades. Trabalhar, enaltecer, enegracer a nossa diáspora, a diáspora africana.